Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também ajuda aqui o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu já queria falar de uma polêmica, muito chata na verdade, que tem relação com racismo, rapaziada. O que acontece? Hoje a Epic Games removeu todos esses itens de partidas competitivas, de torneio para ser mais específico. Pelo que eu vi, em partidas ranqueadas ainda está disponível, né, Casal logicamente ainda está disponível também. A gente pode ver que todos esses itens, é uma quantidade bem significativa até, tem uma temática ali de macaco, né, dança de macaco, banana basicamente. E Manos, já dá para entender o recado que a Epic Games está passando aqui. Só que mesmo assim muita gente não entendeu, tá? É porque remover esses itens, se eu nunca vi ninguém sendo racista, me eliminando, usando um gesto aí desse tipo, usando um spray desse tipo e tudo mais, é porque estava muito nichado, vou dizer assim, na parte ali do competitivo, tá ligado? Muitos pró-players ali e tudo mais, né, que participaram de campeonato, já fazia um certo tempo até isso que estava acontecendo, inclusive, né, reclamando aí que muita gente era racista, né, muita gente falando dos argentinos ali principalmente. Claro, né, a gente não pode colocar a culpa só neles, né, muitos brasileiros também tinham atitudes bem racistas aí nesse cenário. E o que acontece, né, a rapaziada eliminava ali um oponente, fazia um gesto ali envolvendo o macaco, né, com relação a um desses gestos, né, que foram removidos no caso, fazia ali, também, né, usava um spray de banana, coisa do tipo, né, obviamente, né, incitando aí racismo, né? Isso é uma parada bem triste, né, só que tipo assim, muita gente falou que não era nem só isso, não é nem só eliminar alguém qualquer num torneio e fazer esse tipo de gesto, né, ou usar esse tipo de item. É também muita gente falando, eliminando skins negras, tá ligado? Tipo, skins de pele negra, tipo, nada a ver, né, um personagem negro no jogo, o pessoal usando esse tipo de item, o negócio, tipo, chega a ser absurdo até, tá ligado? Do nível de racismo da galera, fazendo com skin, né, ou até mesmo muita gente comentando stream sniping, né, num streamer, né, a gente sabe que stream sniping é você entrar na partida do streamer ali que tá fazendo live, e muita gente, né, ia numa live de um streamer negro, por exemplo, eliminava o cara da partida e usava esse tipo de item. Realmente um negócio de louco, né, e isso nunca passou pela minha cabeça, pra ser sincero, eu vi a galera, né, falando que isso acontecia, né, não, tipo, muita, muita frequência, mas acontecia, o que já é uma pena, né, a gente sabe que nos jogos, né, isso não é só no Fortnite, nem todos os jogos tem a parte da comunidade que é preconceituosa, que é racista, não dá pra gente dizer, né, que é só no Fortnite, logicamente, mas é muito triste a gente ter que falar aqui que o pessoal usa os itens do jogo de forma pejorativa ainda, né, tipo, os itens tão aí pro pessoal gostar, comprar, se divertir, e isso prejudica, além do pessoal que é vítima de preconceito, racismo, lógico, que é muito pior, a galera também que quer usar os itens, tá ligado? Imagina só alguém, né, que gosta ali do gesto da dancinha do macaco, gosta do spray do bananão, coisa do tipo, e não vai poder usar em torneio, né, porque tem os infelizes que usam esses gestos de uma forma totalmente pejorativa, né, incitando aí racismo e coisarada, tudo pra cima da galera, né, é um negócio muito triste mesmo, a gente tá já em 2023, né, tipo, eu quando comecei a jogar game online, assim, foi, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu tinha uns 11, 12 anos, mais ou menos, e, tipo, naquela época não tinha tanta campanha como tem hoje em dia, e parece que não mudou igual, tá ligado? A galera continua, né, sendo racista, sendo preconceituosa, realmente é muito triste a gente ter que falar isso aqui, né, mas enfim, eu não sei o que vai acontecer com os itens, pra ser sincera, porque o game se removeu e não falou que se vai colocar de volta, e eu acho que não, porque não foi removido por conta de bug, foi porque a galera tá utilizando dessa forma, e eu não acho que o pessoal vai mudar daqui um ano, daqui dois anos, porque como eu falei, eu já jogo, eu já faço mais de 10, 12 anos, e eu não vi mudar tanto assim, né, mas enfim, é uma pena mesmo, vamos ver o que vai acontecer, né, pode comentar se você quiser a sua opinião também a respeito dessa polêmica, né, super negativa. E mudando agora de assunto, um aviso bem importante é que amanhã é o último dia para você estar resgatando o pacote de tarefas Círculos Congelantes, aí de graça na loja, tá? Lembrando que esse pacote é disponível para todas as plataformas, é só você pegar na loja do jogo, e vai ficar disponível até amanhã, dia 15 de junho, ao meio-dia, no horário de Brasília, 16 horas, né, no horário de Lisboa, em Portugal. Então tá aí o aviso, se você não pegou ainda, corre para pegar na loja, não esquece. Lembrando que os desafios que você tem que fazer para pegar todos os itens do conjunto, né, o par ali, níveis e tudo mais, você pode fazer até o dia 8 de agosto, tá? Então, até amanhã, só para você pegar o pacote. Se você já pegou, não se preocupe que as missões vão ficar disponíveis até o dia 8 de agosto, mas o pacote na loja vai sumir amanhã. Então, né, fica o aviso aí para você. Se você conhece alguém, né, que não pegou ainda, dá esse aviso, né, bem importante, com certeza, afinal, né, são itens de graça, incluindo uma skin muito bonita. E outra coisa, mano, que eu também quero falar é uma atualização que a Epic Games liberou hoje para algumas plataformas. Olhem só, lançamos um patch de manutenção para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X e Series S e Android para solucionar problemas de instabilidade. Você poderá baixar o novo patch antes de iniciar o jogo, então, se você joga numa dessas plataformas, né, vai ter essa atualização somente para correções de problema. a Epic também deu um aviso a respeito de uma mudança num desafio. Nós reduzimos o objetivo, colete 500 itens para exigir apenas 50 itens. Eu vi muita gente quebrando a cabeça para fazer essa missão, né, muitas pessoas, inclusive, né, descobriram técnicas muito daoras para fazer essa missão, só que a Epic Games já deu uma mudada, né, facilitou demais, tá ligado, 500 itens realmente para você coletar. Não é fácil agora, né, somente 50 itens. Se você já tinha completado a missão, né, quando era 500, né, só lamento, não tem o que fazer, você fez quando estava mais difícil, né, agora deu uma bela de uma facilitada. E por fim, né, o último aviso importantíssimo tem relação, né, com o Criativo 2.0. Devido a um problema, os níveis de conta recebidos em experiências do modo Criativo 2.0 não são contabilizados para as tarefas Círculos Congelantes, que é o pacote que eu acabei de falar, né, que vai sair da loja amanhã. Então, se você joga, né, em mapas do Criativo 2.0, é o XP que você ganha, não tá contando, né, nos níveis ali que você ganha para essas missões do pacote. A Epic Games vai estar corrigindo isso aí, acredito que já na próxima atualização, ok? E para finalizar, falando a respeito da loja, esses quatro pacotes vão voltar hoje à noite e eles ficarão disponíveis até o dia 15 de agosto, né, aproximadamente dois meses aí disponíveis para você poder comprar, né, essa é a data que a Epic Games colocou nos arquivos, pode ser que mude, mas a princípio, né, vai ficar até o dia 15 de agosto. Então, se você curte esses pacotes, né, já vai preparando aí sua grana e tudo mais, né, para poder comprar nesse meio tempo, né. Inclusive, se você quiser comprar alguma coisa apoiando aqui o canal, utilizando a tag Vagabito, ajuda muito mesmo aqui o conteúdo, beleza, rapaziada? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né, mande para um amigo seu para ele ficar ligado que amanhã é o último dia, né, meio-dia aqui no horário de Brasília para estar resgatando o pacote aí da skin gratuita na loja, né, as missões ali para você upar a conta, os níveis e tudo podem ser feitas até agosto, mas o pacote até amanhã, né, tá aí esse aviso, espero que ninguém perca, né, esse pacote porque são itens bem legais que você pode pegar de graça na sua conta. E não esqueça também, né, de mandar para os seus amigos para todo mundo comentar o que acha dessa polêmica da Epic Games ter que remover itens, né, que o pessoal usa de forma prejudicativa, né, realmente uma pena, né, eu fico bem chateado, mesmo bem puto, né, para falar a verdade, falando desse tipo de coisa aqui no canal e tudo, mas enfim, né, vocês podem comentar a opinião de vocês aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! e eu fui!